O Tchuguede! Porra, Tchuguede! O Tchuguede! Na moral, quem é que... Sou eu, cara! Volta aqui, volta aqui! Porra, falei pra tu ter muito vacilão mesmo, rapá! Eu não falei pra tu que galinha de casa não se corre atrás? Que eu ia vir aqui te pegar, porra! Paulina, Paulina, na moral! Pois é, até que tu fosse meio mãe de Nike assim mesmo, tá ligado? Que tu descobriu mesmo que eu ia falar contigo hoje! Tava pronto pra te ligar já! Ia me ligar porra nenhuma! Tu só sei seu gato celular, porra! Eu cortei! Pô, não, mas eu ia te ligar do orelhão, né? Que orelhão, porra! Mandei tirar todo do orelhão! Não existe mais orelhão! Põe, tu deve ser por isso que eu não te liguei então! Ah, tu é muito sétil mesmo, hein, Tchuguede! Porra, que vergonha! Eu conhecia teu pai, conhecia tua mãe, tu é muito sétil! Cara, falando nisso, tu parece muito com o bandidinho que tentou me assaltar um dia desses aí, né? Que bandidinho? Quem? Não, 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 não! Deixa essa porra pra lá! Eu venho aqui buscar os gatos que tu deve! Gato que eu tô bevendo? É! Isso aí é mais ou menos o que, então? Só pra saber mais ou menos! Porra, que tu não deve, né, Tchuguede! Pô, tu deve pra caralho! Deixa eu ver aqui, peraí! Só um minuto! Eu vou olhar aqui agora! Tá anotado aqui, ó! Tchuguede! Tchuguede! Vamos lá, ó! Gato luz, gato água, gato internet, gato celular, gato gás, gato gato... Pô, 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 pô! Não, eu acho até maneiro a tua atitude que tu adotou de mim que eu vi esse gatinho na rua e você quis adotar maneiro pra caramba! Mas e a despurgatização que você fez? Lá no meu gato veterinário com a de ministro? Hein? Não, não, tudo bem, aí tudo bem, aí tudo bem! É justo mesmo! Ah, então vou continuando aqui! Gato net, gato mercado, gato upa... Opa, opa! Outra aí que eu também não fiz não, hein! O upa, quando eu passei mal, eu fui no upa mesmo! Qual upa que tu foi, Tchuguede? Ali da cabroxinha ali! Ah, cabroxinha! A de esquina? É! É minha! Aquela porra é minha! É falsa! Aí filho perdeu? Claro! Ah, né? Vou te dar ali o papo, meu parceiro! Tá maneirinho mesmo! Tá mó falsificação de primeiro! Ah, você não tem fila! Tem nego lá que dá vacina de qualquer jeito e não sabe de porra nenhuma! É porra! Igual sem original! Sou eu, né amigo? Fala sério, eu sou o mestre dos gatos! Ah, tô ligado! Mas amarra no leite, né? É o quê? É, não é nada não! Nada não! Ele falou aqui, pô! Tchuguem viva! Cala a boca! Tchuguem viva aqui! Eu perguntei aqui, na verdade, quanto é que eu devo aí no teu gato aí, na tua conta aí, de repente? Vamo lá! Vou somar aqui que é coisa pra caraca! É muita coisa, cara! Ó! Somando tudo, dá 100 conto! 100? 100? 100 lugarinho? Inclusive pra tu ver como é que eu tô de brincante contigo! Eu tô com o dinheiro aqui já na mão pra te pagar! Ah, não acredito! Você tchuguem! Paga ele, paga ele! Deixa eu ver! Estalando! Estalando! Isso aqui inclusive tá com teu nome! Porra, maneiro! Eu nem esperava isso de você! Daqui na hora que sou do banco já vem gritando Pauline, Pauline! É! Tô vendo! Daqui na hora, meu irmão, isso aqui tá... E dessa porra, Tchuguem! É, assustou o Tchuguem viva aí, cara! Caralho! Vamos indo nessa lá, porque a gente vai ter que gravar um funk agora! Demorou! Vai gravar tuas palhação! Vai lá que eu vou! Ô, Tchuguem! Volta aqui! Volta aqui! Essa merda aqui é falsa! Nenão! É não o cacete que eu já fiz muita nota falsa, 100 que tem nota falsa, Não vai falar pra mim que essa porra não é falsa! Que essa porra é falsa! Não é! É falsa porra! Isso daí é uma legítima nota gato de 100! Volta aqui agora que eu vou te pegar! Ui! Vem cá, seu viado! Ai, que maravilha! Tu acreditou? Caralho! Ele se bolou todaço! Fez uma bolinha aqui, caramba! O que eu tava falando fez uma bolinha aqui! Cara! Velho! Demorou! Eu vou te pegar na porrada aqui agora! Pega aí! Pega aí! Vem! 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 Vem!